Solidariedade é o que move a campanha Uma Rede por Todos, que já chegou em diversos cantos da Bahia. Dá só uma olhada nessa iniciativa dos produtores rurais do Oeste do Estado. A solidariedade é o que nos move. Foi assim que surgiu a campanha Plantar para Alimentar, uma iniciativa dos produtores rurais do Oeste e as entidades do setor. Todos estão convidados a participar. Plantar para Alimentar é o nosso propósito de vida como agricultores, uma missão diária que fizemos com amor e dedicação. O objetivo da campanha é celebrar a colheita levando alimento para muitas famílias aqui do Oeste da Bahia. Colabore você também. Ações como essa fazem a diferença. Juntos somos mais fortes. Somos uma rede por todos.